Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vlog, hoje pra falar de Esquadão Suicida. Vou começar falando dos defeitos logo pra vocês não sofrerem. Olha, é o seguinte, o filme não é muito bem dirigido, ele tem umas horas que a edição é muito, tipo, não... E o roteiro, meu Deus do céu, tem horas que você quer matar o roteirista, mas tudo bem. Acho que, de qualquer maneira, ele acaba sendo um filme muito divertido e você tem que assistir, porque é o Coringa e a Arlequina. Até porque tem várias qualidades bem positivas a respeito do filme pra compensar. Como, por exemplo, a trilha sonora. A trilha sonora é super legal. Ela vai de Eminem a Queen muito facilmente e tá super bem distribuído no filme. Eu achei que o filme, inclusive, diverte muito bem. Eu me diverti. Você dá risada, tem vários momentos que você faz... Ah, esse personagem, essa coisa, meu Deus do céu! Tem vários momentos emocionantes pra quem é fã de DC e especialmente pra quem é fã da Arlequina. Porque a Arlequina tá maravilhosa. A Margot Robbie é perfeita para a personagem. Ela é linda, ela é maravilhosa, ela é charmosa, ela é sedutora, ela é sensual, ela é gostosa. E não me venham com o papo de sexualização de personagem, porque a Arlequina nasceu muito sexual. Ela é muito tarada e ela é extremamente bem resolvida com isso. Ela não foi abusada pelos produtores ou sei lá o quê. Não. Veja como o Bruce Timm, em 1992, criou essa personagem. Ela era assim. Ou seja, ela é super taradona e é isso mesmo. Parabéns, senhoras e senhores, uma mulher que gosta de transar e gosta de ser sensual, sexual e é isso mesmo, gente. Parabéns pra ela, seja bem-vinda ao universo da DC. Gostei do Coringa, apesar do Jared Leto ser o Jared Leto e a gente ter uma treta pessoal, né? Eu e ele. Eu sabia que ele ia ser um bom ator, porque ele ganhou um Oscar e ele fez o assassino do John Lennon. Agora, continuo não sendo muito fã daquele figurino. Talvez porque eu seja mais velha e eu tenha me acostumado com o Coringa vintage. Mas eu acho que mesmo se ele fosse de 2016, o Coringa não se vestiria daquele jeito. E não teria aquelas tatuagens. Mas enfim, vamos superar este fato, senão a gente vai sofrer, não é mesmo? Muita gente tem falado, e eu concordo, que o filme foi muito mal aproveitado pelo diretor. Talvez o ideal fosse ter transformado esse filme numa série. Eu acho que aí estaria a solução da vida. Porque tem personagens muito interessantes e toda vez que rola um flashback tem que ser uma parada meio rápida. Principalmente a história da Arlequina com o Coringa. Ficou tão rapidinho que você não entende muito bem porque ela é completamente apaixonada por ele. Você não entra nesse universo com ela, sabe? Ainda assim é divertido, dá pra se emocionar com momentos e tá sendo bem legal. Falando um pouco sobre o Deadshot, eu achei que o Will Smith é bem Will Smith. O que não necessariamente é uma coisa muito boa, porque pra mim o Will Smith vai ser eternamente o Fresh Prince of Bel-Air. Então eu olho pra ele e ele não consegue me convencer muito bem de grande herói, assim. Boomerang é um personagem bem engraçado. Ele vem pra fazer aquelas piadinhas, assim, pra dar aquela quebrada. Ele tem um unicórnio de pelúcia, cor de rosa, que eu achei fofíssimo. E ele é um personagem que, na verdade, você para pra pensar, ele é meio nada, né? Tipo, ele tá com boomerangue. Quem é que numa cena de luta vai ganhar alguma coisa com boomerangue? Aliás, eu acho que eu não vi ele em nenhum momento se dando bem com aquele boomerangue. Mas enfim. A Enchantress, vivida pela Cara Delevingne, que é belíssima. E achei visualmente muito interessante as cenas dela. Ela faz muito bem o personagem. E é uma personagem que eu, honestamente, não conhecia muito. E aí tem uns outros personagens, tipo, Katana, Croc, que assim, tipo... Não me importo muito com eles. Tipo, passou meio batido, assim, pra mim. Acho que uma das coisas que a galera mais falou na internet foi o fato de o Coringa não ter aparecido tanto. E assim, por mais que o Coringa nem inicialmente faça parte da história dos quadrões suicida, ele nem deveria estar lá no princípio, que eu me lembro, pelo menos. Tinha várias cenas aí que eles tinham mostrado nos teasers, nos trailers e nos spoilers que eles tinham dado antes pra gente. E tipo, cadê essas cenas, gente? Cenas que foram cortadas. Olha só que estranho. Lembra dele com uma granada na boca? Então, não tem essa cena. Aquela que aparece muito no trailer, que é... I can't wait to show you my toys. Não, também não tem essa cena. É, tem uma cena também que eu tinha visto, que era a Harley apontando uma arma pro Coringa. Não tem essa cena. Enfim, várias outras cenas que simplesmente foram podadas, porque... Ninguém sabe. A partir de agora, eu vou dar spoilers. Então, se você não quer spoilers, você pode terminar este vídeo, apertar stop e um beijo pra você. Não esquece do like, tá bom? Pra você que ficou aqui comigo, vamos lá. Talvez você já tenha visto o filme, talvez você não tenha visto, mas você não se importe com spoilers, ou talvez você não queira ver o filme. Mas, enfim. Fato é que, na versão mais original de todas da Harley Quinn, ela tem uma história. Só que, todas as vezes que a galera nos quadrinhos decidiu contar a história dela de novo, eles iam mudando um pouco. Então, a versão que eu conheci da Harley Quinn é diferente da versão do filme. Mas a versão do filme é parecida com provavelmente alguma que já foi contada em algum quadrinho. E isso é meio triste, porque pra mim, isso faz com que a minha Harley Quinn seja uma Harley Quinn diferente da Harley Quinn de hoje em dia. Então, no filme, ela toma choques elétricos do Coringa, e o Coringa joga ela no ácido. Na historinha Mad Love que o Paul Gini escreveu, e que o Borustin ilustrou, isso não acontece. Ela simplesmente é uma psiquiatra que se apaixona pelo Coringa. E aí, um dia, ela vê o Batman trazendo o Coringa todo detonado, e é ascendente, aquelas coisas bem desanimadas, assim, de antigamente, bem engraçado. E aí, ela fica putaça e simplesmente vira a Arlequina e cuida dele pro resto da vida. Muito injusto com o coitado do Paul Gini, que teve toda a ideia de fazer a história, e a galera vai lá e muda. Não sou a favor disso aí, não. Tem um momento que ela vai lá e sonha com... que é, tipo, o maior sonho da vida dela. Cada personagem tem um momento que ele tem um grande sonho da vida, e ela tem o sonho dela. E o sonho dela é ela e o Coringa com filhos, e ela tem, tipo, bobs no cabelo, e ela tá normal. E o Coringa tá, tipo, Jared Leto. E, mano, isso não é verdade. Isso é super não Arlequina. Toda vez que o Bruce Timm desenhava ela sonhando com o futuro dela, ela sonhava, sim, com o futuro dela sendo Arlequina e o Coringa sendo Coringa. Tem uma cena que a Arlequina e o Coringa tão numa festa lá, e o Coringa tá sentado junto com um cara mau. E aí ele fala, pô, você tem uma... Aí ele usa um termo bem chulo, assim, tipo, sei lá, você tem uma bela de uma vagabunda. E, assim, se alguém falasse isso nos quadrinhos na época que eu lia, o Coringa não tinha a menor dúvida. Ele arranjava uma maneira muito cruel daquela personalidade morrer em questão de pouco tempo. As poucas vezes que alguém desejou Arlequina ou falou alguma coisa da Arlequina, ele matava, assim, sem dó nem piedade. E não bastando, ele não reclamar, ele ainda concorda, e aí ele fala, ah, então eu vou dar ela de presente pra você hoje. E aí ele chama a Arlequina, fala, Arlequina, hoje você vai transar com ele. Aí ela, tá bom. Aí ela vai lá e dá em cima do cara. E aí eu fiquei muito, tipo, não, isso não, ela sempre foi, tipo, todos os momentos que eu lembro de ler o quadrinho, eu ficava, tipo, não, sai daqui, tipo, eu não quero ninguém ali no meu pudimzinho. E tem um momento que é dito, assim, como uma grande verdade de que a Arlequina é mais louca do que o Coringa. Não, isso nunca será verdade, ninguém nunca será mais louco do que o Coringa. Bom, galera, é isso sobre o Esquadrão Suicida. Eu quero saber agora o que vocês acharam do filme, se vocês já assistiram, ou se vocês ainda não viram, o que vocês estão esperando a respeito do filme. Vocês são grandes fãs da Arlequina? Também conta pra mim o que você achou dessa versão da Margot Robbie, se você curtiu, e se você gostou também do Coringa, afinal de contas, Jared Leto, muito polêmico, não é mesmo? Um beijo para vocês, e até mais! For bad guys, it's what we do.